Por que sertralina causa diarreia? Eu já recebi diversas perguntas de vocês, especialmente abaixo do vídeo que eu já tirei 7 dúvidas sobre sertralina. Se você não viu esse vídeo, vai estar logo aqui abaixo a referência dele. E as pessoas sempre falam, ah, eu tô tomando há um tempo e tô com diarreia, será que passa? Por que aconteceu isso? O vídeo de hoje é pra te explicar por que que isso acontece, pra você entender um pouco mais desse mecanismo e ainda falar um pouco sobre a questão da saciedade, de dar fome ou de dar vontade de comer. O que que acontece com a sertralina? Vamos falar sobre isso agora e se você não tá inscrito nesse canal ainda, inscreva-se aí no botão vermelho. Se tá inscrito, mas não tem o sininho ativado pra saber a hora que eu posto o vídeo, já clica aí pra depois, inclusive, dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Bruno, roda a vinheta que a gente vai conversar sobre isso. Bom, vocês já sabem que sertralina é um antidepressivo, certo? Muito prescrito em quadros de depressão, quadros de ansiedade, também usado no transtorno obsessivo compulsivo e outras possibilidades de uso. Por conta de ser um medicamento de prescrição em grande volume, né, inclusive ele é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, a gente tem muita gente que usa e muitas dúvidas. E uma delas é exatamente essa. Por que sertralina causa diarreia? Bom, gente, sertralina tá classificado como inibidor seletivo de recaptação de serotonina. Quem já viu os outros vídeos aqui, já me ouviu falando que o local de maior produção de serotonina no nosso corpo é no intestino. E às vezes as pessoas pensam em serotonina apenas com a função cerebral, que se fala de sensação de bem-estar, de calma, né, sensação de tolerância. Só que a serotonina tem outras funções, como controle do apetite, temperatura e também uma coisa extremamente importante para a nossa digestão, que é o movimento do nosso trato gastrointestinal. O nosso trato gastrointestinal tem um movimento que a gente chama de peristaltismo ou movimentos peristálticos. É por conta dos movimentos peristálticos que se você tá de cabeça pra baixo, engole alguma coisa, a coisa que você tentou engolir, vai ser possível engolir e ela vai seguir o movimento em direção ao seu estômago e seguir em frente. Porque o peristaltismo é sempre em uma única direção. Para que o alimento desça pro estômago, vá sendo processado e parta pro intestino até a excreção. Um dos neurotransmissores responsáveis por isso é a serotonina. Então, quando você se alimenta, a fricção do alimento no intestino faz com que seja liberada a serotonina e, portanto, esse movimento aconteça. E aí uma coisa que você precisa saber pra entender um pouco sobre a diarreia e a sertralina é que a gente tem um monte de receptor de serotonina no nosso corpo. Imagina mais de sete receptores de serotonina e desses sete ainda tem subtipos desses sete. E é baseado nesse subtipo que atua cada medicamento. A sertralina, especificamente, atua num receptor que a gente chama 5HT2A, na verdade. 5HT2A. Pra vocês verem como isso é dividido. Imagina que tem vários 5HTs no corpo. Especificamente esse é 5HT2A. Só que o 5HT2A não está só no córtex pré-frontal, que é onde a sertralina vai agir. Aqui no nosso cérebro, que é a ação que a gente quer antidepressiva. É esse 5HT2A que tem também lá no nosso intestino. Que tem no músculo liso, mais especificamente. O músculo liso é o músculo da víscera. São os músculos das nossas vísceras. Intestino, estômago. E, portanto, se eu tenho um remédio que atua especificamente em receptores, como o dos músculos liso também, ele acaba fazendo uma atuação e acelerando o movimento que eu falei pra vocês, que é o movimento peristáltico, quando você consome. Especificamente o 5HT2A, você vai ter mais nas plaquetas, no músculo liso e no córtex pré-frontal. Portanto, quando você toma um medicamento, apesar, inclusive, dos inibidores seletivos, como o próprio nome diz, já é bem mais seletivo do que antigamente, em que os remédios atuavam em mais receptores, né? Tem medicamentos que são considerados medicamentos sujos, né? Não sujo porque é sujo por si, mas porque atua em diversos receptores e acabam provocando ainda mais efeitos colaterais, como a mitriptilina, por exemplo, que dá sedação, alteração da saliva, né? Dá constipação, uma série de outros sintomas colaterais, efeitos colaterais, melhor dizendo, por conta de atuar em diversos receptores. No caso da sertralina, o principal efeito colateral que as pessoas descrevem no que diz respeito ao trato gastrointestinal é esse desconforto e a diarreia e atua exatamente por isso, por acelerar os movimentos peristálticos do intestino. Só que ela também atua em uma região que as pessoas sempre se queixam desse sintoma relacionado a isso, que é falta de apetite. Por que falta de apetite? Porque imagine que tomando esse medicamento vai aumentar a quantidade de serotonina entre os neurônios, certo? Só que a serotonina também pode atuar, ela vai atuar nos receptores que produzem... Como que eu posso dizer pra você de uma forma mais simples? Que atua em peptídeos do nosso cérebro, que são proteínas responsáveis por atuar em regiões que dizem respeito à saciedade e metabolismo. Por conta disso, quando a pessoa usa a sertralina, ela pode ficar com falta de apetite. Exatamente por causa da atuação nessa região que promove a saciedade. E ela não tem realmente vontade de comer, inclusive esse é um mecanismo utilizado muitas vezes pra perda de peso quando isso é necessário, mas é ruim quando o paciente não tem essa necessidade, quando isso não é uma questão, e aí isso pode ser um problema nesse caso. Mas essa é a explicação pela qual a gente entende por que que sertralina gera diarreia e por que que também ela pode alterar o apetite e provocar perda de peso. Mas você pode dizer, ah, mas no meu caso aconteceu o contrário. Eu tive constipação. Uma porcentagem muito pequena das pessoas pode ter constipação por causa do aumento do tônus intestinal e aí também tem outras vias de atuação, mas isso não é o mais comum. O mais comum é ter diarreia, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado as pessoas que têm dúvidas sobre essa questão a respeito da sertralina. Se você quer ver o outro vídeo que eu botei sobre sete dúvidas sobre esse medicamento, tá aqui abaixo desse vídeo. E se você quer ver vídeos diferentes, não sobre medicamento, que também é importante, claro, muita gente precisa usar, mais especificamente sobre intestino, cérebro, sintomas ansiosos como palpitação, dor no peito, falta de ar e vitaminas relacionadas à depressão e outras coisas mais, dá uma explorada aqui nesse canal que tem muita coisa que você pode aprender e pode te ajudar a viver melhor. E eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até lá! Tchau!